E aí, coisa boa, um pouco de música nesse mundo que tá precisando de alegria, tá precisando de felicidade, né? Jaqueline Mendoza tá comigo aqui. Estamos aqui no Boteco do Lolo. E quem são nossos convidados hoje? Ciro Neto e Manuel, um do Mato Grosso, um do Paraná, mas dizem que já estão se sentindo goianos, viu? Já conheceram piqui, né? Já comer piqui, pamonha, fala que não gosta. Ele não gosta não. Eu não gosto de pamonha? Pamonha, eu gosto de piqui. Ah, piqui você não gosta não? Porque é bom pamonha com piqui. É mesmo? Aí eu não experimentei não. Mas como é que vocês se conheceram? Eu fui pro Paraná uns 15 anos atrás, atrás da carreira de cantar e compor e tal, com a galera. O Paraná tava bem forte na época, o sertanejo. E aí eu conheci esse menininho, que ele era um menininho, né? Que a diferença de idade aqui é um pouco grande. E aí, com o passar do tempo, a gente foi se aproximando mais e mais. E ele tinha o sonho de cantar, mas nunca tinha falado isso pra mim. E eu já tava morando aqui em Goiânia, eu vim pra cá em 2015. Aí ele veio junto e a gente formou a dupla, 4 anos atrás e tamo aí na luta. Tá dando certo, graças a Deus. Isso é bom. O que vocês vão mostrar pra gente começar aqui? Ah, vamos lá de trabalho, né? A gente gravou agora, tem mais ou menos uns 60 dias, 90 dias, né? O Guilherme Benuto, assim, ó. O Guilherme Benuto, assim, ó. Tá dando certo, mas o certo mesmo é a gente arriscar. Você tá solteiro e eu também, com vontade e eu também. Pouquinho de safadeza, nunca matou ninguém. Vai ter roupas no chão, vamos ao contrário então. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz a cama pro coração. Você tá solteiro e eu também, com vontade e eu também. Pouquinho de safadeza, nunca matou ninguém. Vai ter roupas no chão, vamos ao contrário então. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz a cama pro coração. Boa música, Lai. Olha, gostei. Parabéns, viu? Música boa. Essa vocês gravaram? Essa música aí, Guilherme Benuto. Participando. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês se encontraram ali? Cara, teve um amigo nosso que conseguiu arrumar a participação pra gente, né? A gente não se conhecia antes da gravação da música. Mas os meninos chegaram lá no dia, são dois caras incríveis. Dois príncipes, assim, toparam tudo que a gente ia fazer. Eles já vinham de uma gravação de um DVD no dia anterior, depois participaram de uma música e foram lá participar com a gente. Era aniversário do Benuto no dia. Então, assim, caras incríveis, assim, somaram demais na música, que ajudaram a gente demais a disseminar essa música, divulgando nas redes sociais deles. Nossa, a gente só tem que agradecer, porque, assim, a música, ela tá crescendo, assim, de uma forma muito rápida, assim, um trabalho que a gente fez, assim, tão sem pensar, né? Ah, vamos gravar? Vocês tiveram essa participação especial aqui. Agora, dessa turma que tá na alta, quem que vocês tinham vontade de gravar? Ah, a gente tem muita vontade de gravar com o Jorge Matheus, né? Jorge Matheus. O que deles, por exemplo? Tipo assim, se eles falassem, Minas, eu vou fazer algumas regravações aqui, escolhe uma música aí. Qual seria a música? Jorge Matheus? Pode fazer. Tem várias. Essa aqui é... Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, Mas quando você tá perto, fica tudo bem. Eu corro a duzentos por hora, Mas é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além. Sofri, morro todo dia, Vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante, Não tenho bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, Pra curar qualquer ferida, Meu remédio é você. Agora a Jaqueline, que é lá de Rubiataba, interiorzão do estado, vai... O que você queria escutar agora? Eu tenho vergonha de falar. O quê? Vou pedir Leonardo. Ele é apaixonado no Leonardo, viu? É, 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 é... Vai lá, qual cantor é Leonardo? Música, pensa em mim, eu não consigo pensar outra coisa. Quem vai quer dar um prêmio pro cantor? Eu quero que ele ganhe, o Leonardo. Eu não sei. O que você sabe do Leonardo? Quem não gosta do Leonardo, né, cara? Leonardo, eu sei isso aqui, ó. Ela falou de Pensa em mim, mas eu tô tentando lembrar o começo, não vou lembrar. Como o tempo é curto, aqui, ó. As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu de novo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos farolhos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza E aí Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Seis minutos Se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração A música não fica velha, Lore Nunca! Pegar uma... Pegar uma adolescente Botar pra cantar essa música Essa aí vai passar 200 anos E a galera vai começar a cantar Já vem que o Leonardo está imunizado Graças a Deus Está vacinado Mas quieta um pouquinho aí, viu, Leonardo? Você vacinou ontem, tá? Não pode beber agora não, viu? Ficar um dia sem beber Senão não faz efeito E aí, o que mais assim Que vocês têm como inspiração? O que vocês têm como inspiração? Fala, essa galera aqui É esse rumo que eu quero É pra nossa dupla Ah, eu sou de uma década Diferente da dele, né? Assim, eu cresci ouvindo o Zezé Peraí, peraí Qual que é a diferença? A gente tá falando assim Tá tão distante Eu falo que você é um bobo E um adolescente, né? Não, mas é tipo assim Eu tenho 37 Ele tem 24 Não, peraí Não, peraí Aí você vai atacar os 50 anos Mas vale lembrar Que o Zezé de Camargo Também tentou a carreira Tentou a carreira e nada Só deu certo com o irmão Dez anos mais novo É verdade Pode ser que seja Meu irmão mais novo Do jeito que eu tava falando Eu falei, não Eu acho que ele deve ter uns 50 E aqui tem 18 Não, eu nem tenho cara de 50, né? Não, mas do jeito que eu tava falando Ninguém fala que é 37 Mas eu acho Do jeito que você começou a falar É modão O que que é? Não, na verdade assim Você tem 37 Você respeita essa década Que eu também tô nela É, pô É uma década de ouro Isso Eu acho que O melhor do sertanejo Veio dessa época, né? Dos anos 90 Lembra um pra gente aí Que você fala Essa é da época nossa, né, Jaqueline? É Eu aqui com essa saudade bandida Falta amor Falta você e a vida Vem viajando meu corpo Trago os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Ajuda a cantar mais Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Eu vou demais ter nascido Dos anos 90, Mário Preciso Preciso de você Aqui Sem teu amor Toda é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer É disso que a gente está falando, galera A música boa É época boa, né? É uma época produtiva, né, Jaqueline? Exatamente Ainda bem que existe internet Existem muitos meios De você correr atrás disso Mas realmente Você teve uma penalizada Num tempo que você nasceu Porque no passado Rapaz, era muito bom Meu sonho era ter nascido Mais cedo Mais cedo um pouquinho Pra ter pegado esses anos 90 Até as músicas que fugiam Do contexto Era bom Segura o tchan Amor o tchan Hoje não tem mais nem isso Hoje é antigo Não, hoje não tem mais nada pra mim Não tem coisa boa ainda, viu gente? Não vamos generalizar Mas não se compara com os anos 80 e 90 Com certeza Graças a Deus eu tenho meu avô na minha família Assim, que desde De criancinha Panto o Nick Tinoco Nossa, não Na verdade ele gostava muito Escutar Cascatinha Ah, isso é ótimo O Nick Tinoco Bom demais, né? Bem antigo Então eu sempre cresci ouvindo isso aí Graças a ele Faz mais um de vocês Mais uma nossa? Essa aqui foi a primeira música Que a gente gravou em 2017 7, que chama Dorme Bem Com a participação do Gui Henrique Que tá bombando agora O Gui, um abraço, viu, pra você? Agora tá quase o Gão, tá não? O Gão, né? Um abraço pro pai dele também E agora deve estar distraída Andando por aí Vivendo outra vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular Tá mais popular E bem mais feliz Será que de noite você deita pra dormir Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Mas não me vem Eu tô rezando pra essa noite Ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você E falta em você Olha a coisa boa Ciro Neto e Manuel Vamos fazer o seguinte Vamos terminar o programa Com a música de trabalho de vocês? Vamos lá Jaqueline, boa tarde pra você Meninos, boa tarde Muita sorte pra vocês Obrigado demais Um abraço, viu? Redes sociais dos meninos Aparecendo aí na tela Vamos terminar então Ouvindo Ciro Neto e Manuel Tchau pra vocês Obrigado, galera E deixa pra amanhã Os beijos que a gente pode dar agora A noite só tá começando Curte aí, mas me aciona Que eu te levo embora Eu sei você prefere um compromisso Mas quem diz que esse caminho não te leva lá A gente erra tentando o certo Mas o certo mesmo é a gente arriscar E aí? Você tá solteiro e eu também Com vontade e eu também Pouquinho de safadeza nunca matou ninguém Vai ter roupas no chão Vamos ao contrário então Se o coração te faz querer levar pra cama A gente faz a cama pro coração E pra que deixar pra amanhã Os beijos que a gente pode dar agora A noite só tá começando Curte aí, mas me aciona Que eu te levo embora